Como vai meu velho camarada, quanto tempo eu não vejo mais você Conte sua vida e como vai a sua amada, que notícias você tem pra me dizer Olha meu amigo, eu vou te contar, estou tão triste, me perdoa se eu orar Quem eu tanto amava agora não está mais comigo, só Deus sabe onde ela andará E eu te digo, não sei o motivo, só sei que ela acabou comigo Mas não ligue, ela vai voltar, será que ela vai voltar, ainda vai te procurar Jogue suas mãos para os céus e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber Velho camarada, a composição sua Essa música foi uma coisa muito engraçada, essa música praticamente Eu fiz a música e na hora que eu estava gravando a música, entrou o Hildo no estúdio O Hildo, esteve aqui conosco no estúdio O Hildo esteve aqui? É Aí eu falei assim, o Hildo, essa música aqui, bicho, eu acho que eu vou emendar com um pedacinho de uma música tua Que vai dar um complemento a uma música que eu fiz E o Tim não ia cantar, o Tim ia tocar flauta Quem ia cantar era o Fábio, que cantava Estela Sei, quem é esse Fábio? Mas o Tim chegou no estúdio e falou assim, não meu irmão, eu quero gravar o meu disco, Augusto César Eu digo, não Tim, participa desse Aí eu sabia que no final ele ia cantar, porque o Fábio, mas ele estava meio reticente Porque ele queria fazer o disco dele Conclusão, ele acabou cantando Velho Camarada Tocou a flauta Eu emendei na hora, que era o Jotinha de Moraes Jotinha, vamos mudar a base aqui, joga o Hildo em cima E criou em cima e o disco saiu Foi um sucesso enorme, o Tim voltou às paradas Aí depois foi que entrou o disco do Tim Tipo, ô, mocheta, eu preciso gravar, meu irmão, esse disco Eu preciso gravar que ninguém quer gravar comigo E aí eu cheguei na época, era o Ribamar Que tomava conta da EMAI de todo Era o Rolf Dilma, o presidente E o Ribamar estava ali, eu digo Olha, ô Ribamar, eu vou gravar um disco do Tim Ele, olha, você se responsabiliza Vai dar confusão Eu falei, não, que isso Aí o Tim, não, Augusto César, agora eu sou um homem novo Aí eu digo, Tim, pelo amor de ver que tu vai me arrumar lá Aí entramos no estúdio Lincoln Olivetti, Ariovaldo, Urubu, Piric Aquela galera toda do Tim Nove horas da manhã, todo mundo lá Aí o estúdio da EMAI estava para ser inaugurado E quem vinha inaugurar era o Príncipe Charles Então já tinha tapete vermelho O busto do Príncipe em cima E tinha umas pessoas da comitiva do Príncipe Olhando, né, dando aquela analisada Nisso eu estou lá gravando uma música que eu tinha Estava cantando, eu lembro até hoje Se você quer saber Continua do mesmo jeito Que você Aí ele gravou essa música inteira Aí falou assim, Augusto César, meu irmão, honra eu fazer novamente Que essa nota ficou muito boa Aí estava o Serginho, que hoje até é vice-presidente da Sony Como técnico Aí eu falei, Serginho, faz o seguinte Apaga essa voz e grava por cima Nisso eu saí para atender um telefonema Quando eu volto, está o Tim com o microfone Com o pedestal do microfone Dando cacetada em cima do tempo Meu irmão, como é que apaga a voz do Tim Maia do Brasil? Meu irmão, você não pode falar Eu falei, não, o Tim não foi Não, foi ele que se ganhou um rolo Nisso entra o Rolf Dilma, presidente E um dos caras da comitiva do Príncipe Lá do outro lado do aquário O Tim Maia vira do outro lado e fala Esse meu irmão invasou, invasou Aí o bicho, foi uma confusão Aí eu fui para a minha sala, botei a mão na cabeça Eu falei, o que eu fui arrumar? Até se você pegar o disco do Tim Reencontres, você vai ver lá Aí ele chegou para mim E aí, Augusto César, segura a mão, rebordosa Eu falei, você é maluco, cara, você é doido Augusto, você tem várias parcerias Mas parcerias diferenciadas, maravilhosas Você compôs com Nelson Mota Paulo Sérgio Valle, Carlos Cola, Paulo Coelho Como é que você conseguiu costurar Tanta parceria bacana como essa? É porque nos anos 80, que começou ali Eu estava como produtor de muitos discos dentro da IMI Era Odeon ainda Então essa galera, você sabe que o Paulo Coelho Fazia letras junto com o Raul Seixas Raul Seixas, era o parceiro inseparável do Raul Do Raul Seixas Então a primeira pessoa que eu pedi para que o Paulo Fizesse uma letra Foi para a Rosana Que eu levei a Rosana Na época, os filhos estavam fazendo shows Ali na periferia do Rio de Janeiro E tinha um grupo chamado Casa Nova lá Que a Rosana cantava E quando eu vi a Rosana cantando Eu falei, essa menina não canta muito Tem que gravar um disco Convidei ela lá para a IMI E chamei o Paulo Coelho Eu liguei, o Paulo Coelho morava no sítio Acho que era em Friburgo, se não me engano Eu falei, pô Paulinho, preciso que você venha aqui Que eu vou trazer uma menina que canta maravilhosamente Bem, ela tem uma melodia legal E queria que você fizesse a letra Porque a gente tinha muita música Inclusive ele tem muita música nos filhos comigo O Paulo Coelho Porque naquela época ele, o Paulo Sérgio Vale, o Carlos Cola Eram letristas que ficavam circulando as gravadoras fazendo música Eu também como compositor e como produtor Eu chamava os caras que tinham talento Que sabiam que podia dar uma melodia que eles iam fazer E toda essa galera, o Paulo Sérgio Vale, o Paulo Coelho O Carlos Cola, o Ronaldo Bastos Trabalhavam comigo ali Fazendo músicas para essa galera toda Fez da Rosana, o Paulo Coelho fez Foi um sucesso muito grande E tramitamos os anos 80 todo ali dentro da EMAI Lançando muita gente Eu também tive, eu tive uma enorme satisfação De trazer o grupo Roupa Nova para a EMAI Ainda como funks Esteve aqui com a gente também A galera esteve aqui também Com certeza Inclusive não era nem o Serginho que tocava Ainda era o Fefe que tocava a bateria Aí eu convidei, estava o Ricardo, estava o Kiko, estava o Nando Estava o Paulinho, ainda o Paulinho com aquele cabelão ainda grandão E nós gravamos um disco ainda como funks Ainda dentro do projeto Que aí acabou gravando uma música do Bournier E do, se eu não me engano, do Máriozinho Rocha Que foi clarear Clarear Dentro desse meio termo Que aí não sei como é que foi Eu saí da sala quando eu voltei Era Roupa Nova Eu não sei quem botou Se eu não me engano Foi o Clever da Rádio Cidade Se eu não me engano Eu acho que foi o Máriozinho Rocha Que disse Vamos dar uma roupagem nova Roupagem nova Dar uma roupa nova Isso mesmo Foi uma roupagem nova Por quê? Porque o Clever não queria tocar Porque era grupo de baile Aquela coisa toda Não, tem que dar aí Tem que mudar Alguma coisa e tal E acabou virando roupa nova E eu Até hoje eu não sei se foi o Clever Se foi o Máriozinho Mas é roupa nova Então a galera seguiu Fazendo muito sucesso E eu tive a felicidade De dar o primeiro toque Mas os garotos são Super talentosos Gravaram inclusive Uma música minha Nesse DVD Que é Os corações não são iguais Mostra aí pra gente Deixe-me saudar de nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando Foi um sucesso muito grande E depois desse andamento da carruagem toda Muita gente passou Por produções que eu tive o prazer De fazer os discos Não deixando de lembrar Que o foco principal Era o grupo The Fever Que era o grupo que a gente Realmente tinha um amor enorme Cada um de nós Uma dedicação total ao grupo Inclusive dos anos 80 em diante Nós paramos de gravar a versão Começamos a gravar Só músicas inéditas Mostra alguma coisa pra gente Mais então do The Fever Faz mais um medal Dos Fever Pra gente Ah, tem essa música também Aqui, em todo lugar que eu vou tocar O pessoal pede uma música Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi Antes de dormir E agora estão longe daqui Daqui E outras músicas também Que são muito pedidas Que eu já toquei aqui Eu acho que já Oh, 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 oh Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão E tem uma música também que eu acho que pouca gente sabe Mas essa música foi gravada pelos Fevers E eu cantei junto com uma gurizada Que foi o maior sucesso dos anos 80 Que foi, inclusive essa música é do Sullivan também Que nós estávamos produzindo um disco Quando passamos para a BMG E nós fizemos essa música A galera, o solo da guitarra Eu fiz a coisa toda E cantei junto com o pessoal do Trem da Alegria Que é o Unidunité Eu estava cantando com o Trem da Alegria Que a gente pegou um público infantil enorme ali Fazia o Chacrinha, aquela coisa toda Então deu um seguimento para os Fevers Eu acho que mais de 40 anos à frente O papo está bonzinho, não está? Não vou encerrar o programa então nessa edição não Eu vou convidar o Augusto Para a gente continuar esse papo No próximo final de semana O que você acha? Vai ser um prazer muito grande Estar aqui com você Que eu acho que está um papo gostoso E eu convido o teu público aí Para assistir o segundo episódio Do Augusto, do The Filhos Contando toda essa história maravilhosa Aqui com o meu amigo Ulisses Estão convidados aí para o próximo programa Esperamos vocês na próxima semana Eu não sei viver longe de você Sem seu amor eu não sou ninguém Você se foi Nem disse adeus Eu já não sei Onde procurar Reigel, preste atenção Porque senão vai se arrepender Mas se você voltar pra mim Eu te prometo amor, tudo esquecer Na, 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 tudo esquecer